E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou estar... fazendo drift com caminhonete, então simbora. Vou pegar a caminhonete aqui. Não vou falar muito porque tem gente dormindo aqui, então simbora. E aí, peguei um carrinho. Aí caminhonete, caminhonete. Eu percebi que é um carro mal bom. Cadê drift? Cadê? Cadê? Caminhonete. Ó o carrinho. Bom, o link desse jogo vai estar na descrição do vídeo. E pra fazer drift no jogo é uma fácil. Tem carro que você não precisa jogar de manau, mas nesse... em alguns carros você precisa jogar de manau aqui. Aí pra jogar de manau você aperta o M. e o Q e o E aumenta a baixa marcha. Vamos embora. pra fazer driftzinho aqui com caminhonete. Acho que ele que é uma bomba. A primeira vez foi o queISS, pode ficar descontrolado. o que seja o queономete aqui? Estava fazendo mais um loot map, que é a armagem de chão e de paz. eu sou um do Nardesho, também eu quero dizer que já vamos proclanhar nas suas peças com a primeira vez na parte eu vou publicar esta vez vou virar duas vezes em cada mapa aqui foi só um crime agora vamos lá a gente quer ver start para começar aqui ó se embora aí ó e o cara aí dispondo um carro lá fora cara se embora nesse jogo toda vez que você for sair com carro se for jogar de manual tem que sair de primeira mas depois você troca para a segunda e aí e aí e aí Vai acelerar demais, senão o carro vai longe. O carro é tão bom que não precisa tocar demais, só vai de seguida. Eu vou fazer mais um. Fazer uma corrida no contramão, só pra ver como quer. É, maravilha. Eu acho que na contramão eu vou botar mais um aqui. Vou botar mais um aqui no final de frente. Ah, vai, vai. Peraí que seguiu. Agora vai fazer na contramão. Vambora. Só uma na contramão pro vídeo no Instagram. É muito diferente. Ô, meu Deus. O carro é muito legal, né? É, não dá pra fazer tudo que eu vejo que o carro é grande. Ela deve tá assim. Fala, o carro tá me tendo um caminhão. Eu vou tentar pegar o carro. Vamos ver que, sei lá. Não é meio fácil que o carro é grande. Não é meio fácil que o carro é grande. É grande não. É grande, é grande. De verdade, deve ser uma grande. Agora sim, dá. É muito legal. É só forte negócio dela muito não. Vai no stock. E o Drift Ranger aqui é mais fácil. Tipo, se você tiver virado assim, você vira pro outro lado. Tipo, nessa curvinha então. Tipo, nessa curvinha. Tipo, nessa curvinha. Virou pro outro lado, aí tem que segurar pro outro lado. E o carro vai viver. Então vai no stock. Tipo, virou aqui, ó. Se tiver segura aqui do outro lado. Agora bora pra com o mapa. Saio aqui desse mapa. Pinha, entendeu? Dá um cortezão brabo aí. E estamos aqui de volta. Agora simbora. Então eu não posso falar alto porque tem gente dormindo aqui. Então simbora. 7h33 da manhã aqui, ó. Se vocês verem. Aqui tá o FPS. A temperatura do PC. Quanto por gente tá usando. Que hora tá aqui. Pra quem quiser saber. Agora simbora. É, a bota celebra, né? Então não tem... Então não preciso isso aqui, mas... Não, deixa aí meu. Só pra saber como que tá o PC. É, vamos fazer direito com a manete. Primeira vez na cidade aqui, ó. Esse aqui é o segundo mapa do jogo. Que de outro mapa, ali era o primeiro. Quem quiser jogar esse jogo vai estar na descrição do vídeo. Olha simbora. Ih, faz dinamática. Ó, como é que é aquele drift? Drift de automático. Ó, que é bomzinho aí? Tem hora pra trocar o segundo mapa já, ó. Tem hora que trocar o segundo mapa, ó. O que é o segundo mapa, ó. Tem hora que tem hora para trocar o segundo mapa, ó. Tem hora que trocar o segundo mapa já. Tem hora, tem hora. Tô falando aqui ó, vambar. Cadê, cadê, cadê? Um carro bem bom que nem fiz o trocado de marcha é esse aqui ó. Esse aqui é um carro bom. Cadê, cadê? Cadê que eu tô de automática? O perfil cabe pra tirar esse aqui da frente. Tirar o home das coisas aqui. Como vocês podem evitar de automática? É, vou deixar o nome ali pra quem quiser vira, né velho. E como se tá aí, é bom te fazer de deixar. Olha o que eu fiz aí, né velho. Normal que eu não apresentei esse mapa pra mim, então dá o brilho. Quando eu joguei pela primeira vez, era difícil de brilho, mas depois que eu fui jogando, ficou fácil. Mas se você for começar a fazer brilho nesse mapa, é difícil no começo, mas depois você se acostuma pra cá. Agora simbora, olha o que eu fiz aqui. Cadê a área? Eu vou acima de fora. Essa cidade aqui não quero não correr não, é só pra dor ali. Não tô corrida. Tem nem os outros. Os que tem corrida aqui tem... Tem aquela... Tem aquela faixa lá de... Start. E você tem que ter a mesma faixa pra mim, sabe? Só naquela peça minha. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus tá mal feito, né velho. Ah, mano. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tá bom, tá aqui ó. Vou pegar a caminhonete agora. Destaca a caminhonete. Cadê ela? Caminhonete, caminhonete. Simbora. A caminhonete. O driver, agora simbora. Só que a caminhonete acabou. Então, com a caminhonete acabou. E aí, ele... Bom, o esquema de colesivo direito é tipo... Vou virar aqui ó. Virei. Tinha que virar pra estrada aqui pra tal. Tipo, se vira o palco com o velho. Tirar aqui da mira. vai virar pra cá, tipo, eu vou virar pra cá e seguir pra cá, agora eu vou virar de novo, aí CVK vai virar e seguir pra cá, né, aí de novo, para virar pra cá e seguir pra cá, é meio difícil de entender, mas não é bom, então aqui agora eles vão saber como tá direito agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá olha três é isso deve estar assim vai ficar falando isso de caminhonete meu Deus que incrível, ficou bom né velho, parece que vocês virem aqui ó, tem um lugar subterrâneo aqui embaixo tem que estar bem fechando a camionete, meu Deus não falou, eu já conheço a camionete ebrada olha a camionete zona aí, tá pegando, entendeu, entrando, parece um lugar de trem mas não é não vocês podem ver, tem só um aqui embaixo, agora quero ver como é que eu vou sair daqui, ah meu Deus, seu salário, só que não, corre a trocação aqui, ixi, agora eu quero saber como é que eu vou sair daqui, se não dá pra sair daqui, só um nome, cá, então gente, eu nem falei aqui, e tá tudo, mas eu saio aqui em carro, é o que? é o que eu saio mesmo, vamos ver esse carro sódio vamos embora, parece se a camionete é gravada ou não lá é no salário pequeno, acho que eu quero aqui, pelo menos, fino com tudo ó, segurando tudo é no salário pequeno, então bora logo pro nosso marco, vou dar uma saída aqui, bravo e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri